Confio em vós, peçamos a proteção e a intercessão da doce Virgem Maria. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem se acomodar? Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje com toda a igreja, nós estamos celebrando a solenidade de Cristo Rei do Universo. Esta festa, esta solenidade que hoje nós estamos celebrando, ela foi instituída pelo então Papa Pio IX em 1925, porque a igreja percebeu que seria necessário e importante uma festa, uma solenidade que se celebrasse Jesus como Rei, Rei do Universo, Rei de todos os seres humanos, Rei de todas as coisas criadas que existem, as coisas visíveis, as coisas invisíveis, Rei de todos os seres humanos, Rei de todos os tempos. E como nós ouvimos na segunda leitura, Cristo, Alfa e Ômega, ou seja, início e fim. Cristo Rei e Senhor da nossa vida e também da nossa história. Então, hoje a igreja celebra de um modo muito especial a realeza de Cristo. Cristo como nós sendo o nosso Rei, como sendo o nosso Salvador e também Libertador. Porém, quando nós olhamos e contemplamos Cristo Rei do Universo, nós precisamos entender que existem várias, e eu diria três, imagens importantes de Cristo Rei. Cristo Rei, Cristo é Rei, mas é Pastor, e como o Pastor, Ele ama profundamente as suas ovelhas, que somos cada um de nós que aqui estamos. Cristo Rei, Pastor, e o bom Pastor, como nós sabemos bem, é aquele que conhece as suas ovelhas, conhece as necessidades das suas ovelhas, como o Pastor, Jesus é aquele que, quando alguma ovelha se perde pelo caminho, Ele é capaz de deixar as noventa e nove que estão seguras, e ir atrás daquela única ovelha, que pelo caminho acabou se desviando, acabou se perdendo. É assim, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus, bom Pastor, é aquele que se preocupa, se preocupa conosco, conhece o nosso nome, conhece as nossas alegrias, conhece as nossas angústias, e está sempre pronto a nos socorrer, a nos ajudar, a nos salvar. E quando nós, muitas vezes, não conseguimos mais caminhar, com as nossas próprias pernas, Jesus é aquele bom Pastor, que nos coloca nos seus ombros, e nos conduz para junto de Deus. Então, a primeira imagem que nós temos de Cristo Rei, é a imagem de Cristo Rei e Pastor. E como nós sabemos bem, o bom Pastor, é aquele que ama a sua ovelha, é aquele que dá a sua vida, pelas suas ovelhas. E assim, meus queridos, fez Jesus conosco. Como Rei, Ele se entregou por nós, como um bom Pastor, para que nós, através da sua morte e ressurreição, não pudéssemos encontrar a salvação. Então, esta é a primeira imagem, que nós temos que ter de Jesus. Jesus me ama, e quando eu não posso mais, corresponder ao amor de Jesus, é Ele que me conduz, é Ele que me anima, é Ele que transforma a minha vida e o meu coração. A segunda imagem, de Cristo Rei, é Cristo Rei poderoso. Jesus não é qualquer Rei, Jesus é o único e verdadeiro Rei, e é um Rei poderoso. E o seu poder, não está na grandeza do seu exército, o seu poder não está na sua própria força física, mas, o poder de Jesus Rei, é justamente o fato, de Ele ser o Filho de Deus, de Ele ser o próprio Deus. A realeza de Cristo, está sobretudo, na sua humildade. Jesus, Ele veio ao mundo, nasceu em uma manjedoura, como nós vamos meditar no Natal, sempre viveu uma vida simples, morreu na cruz, que era a pior morte que se poderia ter naquela época. E no episódio que nós ouvimos hoje, nós vemos que até os soldados, todos caçoavam de Jesus, ele estava na cruz, e todos caçoavam de Jesus, mas Jesus, mesmo estando na cruz, Ele jamais deixou, abandonou a sua realeza. E foi justamente na sua humildade, que Jesus se tornou o verdadeiro Rei do Universo, o grande. Quando nós olhamos para os reis do mundo, nós percebemos que muitos reis que surgiram, grandes, poderosos, com o tempo, morreram, desapareceram. Nós vemos que grandes impérios, grandes reinados, surgiram pelo mundo, mas depois caíram, ruíram, acabaram. Mas nós percebemos, que o Reino de Deus, jamais acabou, e jamais acabará. Jesus, o Reino de Deus, jamais acabará. O Reino de Jesus, jamais será destruído. Vejam, meus queridos, todos os reinos do mundo acabaram, ou acabarão. Mas como nos diz, o próprio Jesus, da Sagrada Escritura, o meu Reino, não terá fim. O meu Reino, jamais acabará. E uma outra passagem, nós ouvimos também, na Sagrada Escritura, céus e terras passarão, mas a minha palavra, jamais passará. Então vejam, nós, meus queridos irmãos e irmãs, apesarmos de estar inseridos neste mundo, e vivemos neste mundo, nós pertencemos a um Reino bem maior, a um Reino bem mais duradouro, que é o Reino de Deus. Reino este, que nós sabemos, que jamais irá acabar. E o nosso Rei, o Rei Jesus, jamais irá morrer ou desaparecer. Como é bom saber, que nós pertencemos a este reinado, o reinado de Jesus. E Jesus, como eu disse, é um Rei poderoso, é um Rei eterno. E como o Rei poderoso, Ele tem também o poder, de vencer o pecado, e Ele venceu o pecado. Jesus, como um Rei poderoso, Ele tem o poder de vencer o pior de todos os inimigos da humanidade, que é a morte. E Ele nos provou isto, ressurgindo da mansão dos mortos, ressuscitando para a vida eterna. Jesus, portanto, Ele tem o poder, a força, de transformar o nosso coração, de nos libertar muitas vezes, das nossas doenças. Jesus tem o poder de nos libertar, muitas vezes, dos nossos vícios. Jesus tem o poder de nos libertar, também, dos nossos pecados. Basta, meus queridos irmãos e irmãs, confiar nele, entregar o nosso coração a Ele, e Ele tem o poder, como o Rei poderoso, de nos libertar de todos os pecados. De tudo aquilo que, muitas vezes, nos afasta de Deus e do Seu Reino. E, por fim, a última imagem que nós temos de Jesus, é a imagem de Jesus, Rei e Juiz. Jesus é o bom pastor, Jesus é poderoso, mas Jesus também é Juiz. Na Sua primeira vinda, Jesus nos deu o exemplo. Com as Suas palavras, com as Suas atitudes, Jesus nos mostrou como nós devemos nos comportar neste mundo. Nós temos que ser misericordiosos, nós temos que saber perdoar o próximo, nós temos que saber ajudar o irmão. Jesus, quando Ele veio, Ele nos mostrou exatamente aquilo que nós temos que fazer, para que um dia possamos estar junto dEle. Um dia, Jesus voltará pela segunda vez. Ou Ele voltará, ou nós iremos até Ele através da nossa morte. E junto dEle, nós teremos que reconhecê-Lo, não como Juiz, mas como nosso Salvador. Mas como nós faremos para reconhecer Jesus como Salvador e não como Juiz? É simples, basta amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Muitas vezes nós imaginamos que é difícil chegar ao céu, muitas vezes nós imaginamos que é difícil alcançar a salvação, mas Jesus já nos mostrou o caminho. E Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue, não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então nós já sabemos o que temos que fazer. Mas muitas vezes, nós nos deixamos levar pelo comodismo, muitas vezes nós nos deixamos levar pela preguiça, muitas vezes nós nos deixamos levar facilmente pelo pecado. E aí, aquilo que parece simples, aquilo que parece óbvio, se torna às vezes difícil, e muitas vezes se torna impossível, quando eu prefiro permanecer na minha situação de pecado, do que buscar a Jesus. Como eu disse, Jesus é juiz também. Ele é amor, é misericórdia, é perdão, mas Jesus também é juiz. E no final dos tempos, Ele irá separar o joio do trigo, as ovelhas dos cabritos. E aqui, meus queridos, nós temos que nos perguntar, de que lado eu quero estar? De que lado eu quero ficar? Do lado do reino de Deus, que é o reino que não passa, que é o reino que nunca mais vai acabar, que é o reino que vai me trazer a paz, a alegria, a felicidade eterna, ou eu prefiro ficar do lado do reino do mundo? E o reino do mundo, nós sabemos como é. Um dia acaba, um dia termina, um dia se destrói. O reino do mundo é o reino que procura sempre os primeiros lugares, é o reino que procura sempre o dinheiro, como o primeiro objetivo e meta. O reino do mundo é o reino que busca as coisas fáceis, o prazer e tudo mais. Então, a liturgia de hoje nos convida, a nos questionar, de que reino eu quero fazer parte? Eu quero fazer parte do reino de Deus, aonde tem o reino Jesus, ou eu quero fazer parte do reino do mundo, aonde um dia acabará? Então, meus queridos irmãos e irmãs, que enquanto estamos neste mundo e neste reino, que nós possamos trabalhar, rezar, pedir a Deus, que nos ajude a converter o nosso coração, para que um dia, todos nós que estamos aqui, possamos fazer parte de um único reino, que é o reino de Deus, e que tem como rei, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado. Creio em Deus, Pai.